Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1º. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles e eram muito numerosos na face do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem. E diz-lhes, Assim diz o Senhor Deus, Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, Assim diz o Senhor Deus, Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém, em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória sempre seja dada ao Senhor Deus de Israel. Nesta passagem, nós vamos dar uma breve explicação sobre esse tempo, sobre essa história. A história muito conhecida sobre o vale de ossos secos, através da vida do profeta Ezequiel. Através do servo do Senhor, aonde Deus deu a ele esta visão, levou ele em espírito a este vale de ossos secos. E nós, pela história, nós entendemos que Ezequiel, ele estava no meio dos cativos, ele estava no meio daquele povo que estava nesta qualidade, que estava nesta condição de vida, ali na beira do rio Quebar. Ali estava Ezequiel. E todo aquele povo, aonde havia eles perdido toda a sua esperança, todo o seu ânimo de restauração, de transformação, de libertação, de salvação, de promessa de Deus cumprida, da palavra manifesta, da palavra trazendo a realização da promessa. Eles estavam em uma condição deplorável. Essa que é a verdade nesta hora, nesse tempo. Porque, irmão, se a nossa esperança acabar, acaba tudo na nossa vida. Se acabar, o nosso ânimo acabou, a razão de viver. Mas, nós sabemos que a nossa esperança, ela não vem nem da direita nem da esquerda, ela não vem de nenhum outro lugar a não ser do Senhor, a não ser pela sua palavra, a não ser pelos seus conselhos, seus ensinamentos, a não ser pelo seu amor, pelo seu infinito propósito, em cumprir na nossa vida a sua palavra, em cumprir os desígnios, os decretos do seu coração, os decretos da sua obra, os decretos dos seus juízos, dos seus estatutos, dos seus mandamentos, das suas ordenanças, a qual Ele diz em sua palavra que Ele é fiel para cumprir na mim e na sua vida. Então, esse povo que estava ali, como aquele vale de ossos secos, aonde Deus veio sobre a vida de Ezequiel e, em espírito, o levou e deixou ele no meio de um vale de ossos secos, ali. Às vezes, nós olhamos com os nossos olhos naturais e nós não vemos o poder do mundo sobrenatural, nós não vemos o poder do espírito, o poder do invisível, nós devemos atentar muito mais para o invisível do que para o visível. Por quê? Deus não precisava nem levar Ezequiel, um homem de revelações profundas, um homem aonde, mais para frente, Deus vai mostrar a restauração do templo para ele, vai mostrar o que o sacerdote fazia nas recâmeras, vai mostrar como era o culto por trás das paredes, um homem de revelação, um homem de tanta profundidade de conhecimento de Deus. Não precisava. O que é isso para a nossa vida? Se nós olharmos, muitas coisas podem até estar aparentemente bem na nossa vida, mas se nós abrirmos os nossos olhos espirituais, nós vamos ver que existem guerras constantes, batalhas constantes que nós não podemos deixar passar desapercebido, nós não podemos deixar passar sem examinar, sem ter a instrução devida de situações, de problemas, de dificuldades, de situações que enfrentamos nesta vida. Por que? Que Ezequiel, ele vai ser levado a um vale de ossos secos, sendo que ele já habitava no meio desse povo. Mas Deus, para mostrar, para tocar na vida de Ezequiel, chama como se chamasse a atenção de Ezequiel, pegando ele com sua mão poderosa e pelo seu espírito, levando ele até um vale de ossos secos. E aqui nós vemos que o cuidado de Deus, até com ossos secos, oh, bendito seja o nome santo do Senhor, até com ossos, nesse vale cheio de ossos secos, até aí, ainda, aquele povo não entendia que Deus ainda estava guardando eles, que Deus ainda estava protegendo eles, que Deus ainda estava tendo amor, cuidado por eles, mesmo eles nesta condição. Porque aqui o versículo 2 diz, e me fez andar ao redor deles, bendito seja o nome do Senhor. Deus não pegou Ezequiel e jogou ele lá no meio daquele vale, sem direção, Deus não jogou ele lá, de qualquer maneira, Deus colocou ele naquele vale e diz, ande Ezequiel ao redor deles. E a Bíblia diz que eram muito numerosos na superfície do vale, porque os ossos naquele vale estavam sequíssimos. estavam sem vidas, mesmo sem vida, aleluia, ele andou ao redor. Sabe o que é isso? É o cuidado de Deus, mesmo no meio da onde você não vê saída, mesmo no meio da onde você não vê uma situação resolvida, onde você não vê um escape, um livramento para a tua vida, Deus está cuidando de ti nos mínimos detalhes. Deus está, por quê? Para que servem ossos secos? Para que servem ossos sequíssimos? Para nada. Mas Deus, o Todo-Poderoso, Ele pega a situação minha, situação tua, que a nossos olhos é impossível, e vem, e é onde o inimigo decretou a morte, ele tem poder e ele decreta a vida. Certa vez perguntaram para Jesus, Jesus, questionaram Jesus acerca da salvação, acerca do porvir, acerca, aleluia, como seria no reino dos céus, os mortos onde ficaria? Então Jesus vai declarar uma palavra, Deus não é Deus dos mortos, e nessa noite Deus não é Deus de ossos secos, Deus é Deus de vida, Deus é Deus de poder, Deus é Deus de graça, Deus é Deus que levanta do pó, Deus é Deus que faz, aleluia, a estéreo ser mãe de filhos, Deus é Deus que faz o órfão habitar em família, Deus é Deus que abate, Deus é Deus que levanta, Deus é Deus que faz milagre, e nessa noite, por essa palavra, não importa a condição em que você esteja, o que importa é o carinho, é o amor de Deus por tua alma, por tua vida, por nossa vida, isso que importa, por isso que estamos aqui nessa noite, cultuando, adorando ao Senhor, então vai recebendo nessa noite, o amor de Deus, o carinho de Deus, a recompensa de Deus, o favor de Deus, o cuidado de Deus para tua alma, para tua vida, nem tudo está conforme você quer, nem tudo estava como esse povo queria, olha a condição deles, na qualidade de um vale de ossos secos, mas, aleluia, aleluia, Deus, está escrito no livro de Deuteronômio, que Deus é Deus dos montes, mas também Deus é Deus dos vales, aleluia, monte, fale de exaltação, vale, fala de destruição, Deus é Deus dos montes, e Deus dos vales, se você está nesta noite, num vale de ossos secos, receba essa palavra no teu coração, e tenha vida novamente, e tenha saúde novamente, e tenha esperança novamente, e tenha força novamente, volte, pelo soprar dessa palavra, pelo espírito de profecia, nessa noite aqui, manifestado, nesse santo culto, vai recebendo, porque, estou aqui, como Deus me enviou, e como Deus te colocou aí, na qualidade, aleluia, na qualidade de servo, de serva do Senhor, que você está aí, eu estou aqui, aleluia, estou profetizando, a vida, estou profetizando, saúde na sua, na sua casa, na sua família, estou profetizando, porta aberta, estou profetizando, um escape, e um grande livramento, e aquilo que estava seco, aquilo que estava sequíssimo, volte a ter vida novamente, volte a ter esperança novamente, volte a ter ânimo novamente, volte a ter a confiança em Deus novamente, volte a respirar, o fôlego de vida, aleluia, volte a andar, volte a marchar, volte a glorificar o nome santo do Senhor, se ponte de pé, nessa noite, olha como estava a qualidade daquele povo, talvez alguém entrou nessa live aqui, nessa qualidade, talvez entrou alguém aqui, sem vida, sem esperança, e diz, eu vou ver, eu vou ver o que Deus tem para falar comigo, naquela live, e Deus está falando contigo, nesta noite, Deus está falando contigo, o profeta estava andando, ao redor, para que nenhum osso se quebrasse, para que nenhum ouça, olha que a palavra sequíssimo, significa, que ali já estava quase, a esfarelar, a esmiuçar, a desfazer, mas pensa irmão, não vale, no meio de ventanias e vendavais, no meio de tempestades, no meio de chuva, nenhum se quebrava, aleluia, nenhum se desfazia, mesmo na qualidade, se tocasse neles, desmanchava, olha, está entendendo o cuidado de Deus por tua vida, está entendendo o carinho que Deus tem por você, que se não fosse Deus na sua vida, você não estaria nessa live hoje, está entendendo o cuidado e o carinho que Deus tem por ti, e a força que hoje, Ele te dá por essa palavra, Ei, volte, volte, volte a andar, bendito seja o nome do santo do Senhor, eles estavam vivendo na diáspora, diáspora, dispersão, deslocamento, eles haviam saído da pátria, estavam vivendo ali abandonados, aparentemente abandonados, mas o Deus, aleluia, da guerra, o Deus do livramento, o Deus da providência e da proteção, ainda estava com eles, ainda que a qualidade deles, estavam sem esperança nenhuma, sem perspectiva de libertação nenhuma, a prova e a luta é grande, a prova e a luta é gigantesca, que há momentos que a gente acha que Deus não está na nossa vida, há momentos que a gente acha que Deus esqueceu de nós, há momentos que nós achamos que estamos só, ah, meu amado, minha amada, se Deus sair de nós, se Deus nos abandonar, não resta nem ossos secos, não resta nem ossos sequíssimos, aleluia, até o profeta, até o profeta disse, Senhor, para mim é impossível, mas tu sabes todas as coisas, é assim, meu amado, ah, tu tem dito isto, tu sabe todas as coisas, então ele sabe, e hoje, ele está vindo ao teu encontro, e está soprando sobre ti a vida, soprando sobre ti a esperança, soprando sobre ti a força, soprando sobre ti, aleluia, uma nova, um novo caminho na tua vida, então vai recebendo, vai recebendo e vai se colocando de pé por essa palavra, vai recebendo e vai se recebendo ânimo, vai recebendo força agora, no nome de Jesus Cristo, e aqui a Bíblia diz, que quando aqueles ossos começaram a ouvir a palavra do Senhor, começou a ouvir os conselhos da parte do Senhor, começou a ouvir ânimos sobre ele, começou a ouvir ânimos sobre eles, aleluia, está recebendo ânimo, então Deus está te preenchendo, Deus está te enchendo de vida nessa noite, Deus está te alimentando nessa noite, receba este alimento que vem da parte do Senhor, porque pela vida de Nabucodonosor, pela vida dos inimigos, ele já havia se desfalecido, havia acabado, havia perdido a vida, não tinha mais saída, não tinha mais esperança, era só a morte que os esperava, e morte material, mas Deus estava falando aqui de uma morte espiritual, que é muito pior do que a material, e quantos, meu amado e minha amada, estão nessa qualidade, estão passando por esse problema, por essa situação na sua alma, na sua vida, em angústia, em provações, em limitações, quem não consegue fazer, não consegue agir, ora, se não há o fazer, não há vida, a Bíblia diz, que só na sepultura, que não há obra, mas em nome de Jesus, receba a vida agora, receba a vida agora, receba, receba a ânimo e força do Senhor, através dessa mensagem, ei, eu profetizo, eu sopro, a palavra vem sobre ti agora, bendito seja o nome do Senhor, há um mistério na profecia, há um mistério, através da palavra do Senhor, aonde, o Espírito, significa no original, vento, ar, hálito, no original, ora, se prego aqui, aleluia, sai dos meus lábios, mas é através, através do vento, está indo esse sinal aí, por essa live, por essa internet, o Espírito está indo, a palavra está indo, e está entrando, está entrando no seu coração, como entrou naquele vale de ossos secos, a palavra, quando Ezequiel profetizou, aleluia, como Deus disse, profetiza sobre esses ossos, aleluia, vai recebendo agora, vai abrindo o teu coração, porque é noite de salvação, é noite de libertação, é noite de transformação, é noite de se tornar, se formar um grande exército aqui, eu creio pelos olhos da fé, que Deus está levantando, através dessa live, um grande exército, aí onde você está, Ele não pega os fortes, Ele pega os fracos, e faz ser forte, Ele não pega aquele que sabe, Ele pega o que não sabe, e faz dele um sábio, Ele pega aquele que está perdido, sem pátria, dá ele uma pátria, dá ele uma casa, dá ele um casamento, dá ele um trabalho abençoado, faz ele prosperar na vida, levanta Ele, exalta Ele, faz o nome dEle ser conhecido, você está esquecido, está esquecida, chega, chega na tua vida, dessa sequidão, levanta, porque o Senhor é contigo, e não temas, não pazes, não te espantes, porque o Senhor te diz, por essa mensagem, por essa palavra, medita nela dia e noite, porque farei prosperar o teu caminho, farei de você, abençoada, abençoada, farei de você uma grande nação, soprarei o teu nome, para Abraão, era impossível ele acreditar, que os filhos, pela fé, seria como aquelas estrelas, que ele havia contado, como a areia do mar, aleluia, Deus pega o improvável, e faz dele ser provável, Deus pega algo, Deus pega a tua fraqueza, e faz dela a fortaleza, ei, você que está fraco, diga aí agora, ei, ei, eu sou fraco, mas o meu Deus é forte, porque quando eu estou fraco, eu sou forte, então é a glória, é nessa hora, neste momento, que Deus está trabalhando na sua vida, e não importa, porque mesmo no vale, lá, Deus não tirou eles do vale, para fazer deles, um grande exército, foi lá no vale, lá no vale, que se houve, uma grande multidão, de grandes soldados, e grandes valentes, entendo o mistério, que é aí onde você está, no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio, no meio de tribulações, é aí, que Deus te faz, aleluia, das cinzas e do pó, se tornar, alguém valente, alguém sábio, alguém instruído, alguém fortalecido, então vai recebendo força, vai recebendo ânimo, porque a palavra, aleluia, a profecia, o poder, do Espírito Santo de Deus, está sendo manifesto, está sendo gerado, está gerando vida, nos nossos corações, está gerando vida, na tua alma agora, receba da parte do Senhor, consolo e conforto, receba saúde, levanta e anda, no nome de Jesus, vai, é contigo mesmo, não olhe para o lado, não é para o irmão, nem para a irmã não, não é para o seu parente agora, é para você, é para você que está aí, nessa live, é para você que está cultuando, levanta e anda, no poderoso nome de Jesus, porque se Deus fez isso, com um vale de ossos secos, aliás, sequíssimos, o que é que ele não pode fazer, na sua vida, você está respirando ainda, esse povo não respirava mais, oh, você está batendo o teu coração, esses corações não batiam mais, você está andando, esses não andavam mais, aleluia, ser fiel no pouco, ser fiel agora onde você está, cria ânimo e força, para se tornar, através dessa pouca força, aleluia, um soldado, um valente, na presença dos teus inimigos, na presença dos teus adversários, bendito seja, o nome do Senhor, olha aqui, versículo 11, os ossos secaram, pereceu a nossa esperança, estamos como, exterminados, olha, olha a condição desse povo, nesta época, mas, o nosso Deus, que tem nós, tem a sua herança, com um tesouro peculiar e particular, aonde, não perde, causa, não perde, batalha, o inimigo, ele pensa, que ele vence, mas, ele já é vencido, na cruz do calvário, ele já é derrotado, na cruz do calvário, porque todo o poder, e toda a glória, e toda a honra, lhe pertence, ele pega a sua excelência, e coloca em vasos de barro, ele pega o seu espírito, ele pega, e faz naquele vale, de ossos secos, aleluia, crescer os tendões, crescer a carne, crescer os órgãos, estender pele, sopra o espírito, aleluia, e quando ele sopra o espírito, ele sopra o espírito do homem, mas ainda faltava, soprar o seu espírito, sabe porquê? Aleluia, nós somos, uma tricotomia, corpo, alma e espírito, mas o espírito do homem, se não estiver, com o espírito de Deus, não teremos vida em nós, não teremos libertação, não teremos saúde em nós, porque irmão, irmã, eis a diferença, do que serve, o que não serve, que o espírito do todo poderoso, aonde foi decretado a morte e falência, seja soprado na sua vida agora, seja anunciado para você agora, no teu espírito, na tua alma, bendito seja o nome santo do Senhor, aqui o versículo, o versículo 12 diz, profetiza profeta, porque assim diz o Senhor, eu vou abrir a sepultura, aleluia, eu vou tirar da sepultura, na sepultura não a vida, na sepultura só a morte, mas, aonde o inimigo decretou a morte, Deus vem e decreta a vida, aonde a morte venceu por um pouco de tempo, aqui está escrito que ele abriu a sepultura, então já estavam dentro da sepultura, Deus abriu a sepultura, aleluia, e diz aqui, e trarei de volta meu povo, para a minha presença, e trarei de volta para a minha casa, e trarei de volta para me adorar, e trarei de volta para estar na minha presença, ei meu amado, minha amada, quanto tempo você está aí do outro lado, só cultuando a Deus por uma live, só cultuando a Deus através de uma mensagem de um celular, através, através de uma mensagem via internet, Deus está dizendo, estou trazendo de novo para a minha casa, estou trazendo de novo para a minha presença, para a comunhão dos irmãos, para a comunhão da irmandade, e você vai sentir, aleluia, que a glória desta última casa na sua vida, será muito maior do que a primeira, muito maior do que a primeira, bendito seja o nome santo do Senhor, porque quando esse povo vai voltar do cativeiro, quando esse povo vai sair do cativeiro, que Deus diz aqui, no versículo 14, porém em vós, o meu espírito, Espírito na Bíblia com E maiúsculo, é o Espírito Santo, e aqui diz, revivereis, então vos estabelecereis na vossa própria terra, então sabereis que eu sou o Senhor, que disse isto e o fiz, assim diz o Senhor, a palavra de Deus diz, que quando aquele povo, saiu desse cativeiro, saiu desse vale de ossos secos, a promessa continua a se cumprir na sua vida, na vida deles, e então, através da vida de Zorobabel, de Êxodo, de Neemias, lá na frente pela história, a gente vai saber, construir o templo novamente, edificar o templo novamente, e então, Joel vai profetizar, aleluia, que a glória desta última casa, seria maior, você está entendendo o mistério da sua vida, você está entendendo, que aquilo que o inimigo destruiu, Deus constrói, aquilo que o inimigo roubou, Deus devolve, aquilo que foi dilacerado, Deus vem, coloca, costura novamente, une novamente, aquilo que foi decretado, a falência, Deus vem da prosperidade novamente, aquilo que foi decretado, decretado, a morte, decretado, a destruição, decretado, o mal, a benção do Senhor prevalece, então, receba da parte do Senhor, nessa noite, a benção do Senhor, sobre ti, em plenitude, seja em conforto, por a área da sua vida, nós estamos vivendo agora, o momento sobrenatural, onde a fé, está manifesta, e pelo poder da fé, todas as coisas são possíveis, aleluia, no nome de Jesus Cristo, eis para a tua vida, um tempo novo, eis para a tua vida, uma quebra de maldição, eis para a tua vida, uma quebra de cadeado, uma quebra de corrente, uma libertação de cativeiro, para a tua alma, nessa noite, vai, vai, sinta e leve agora, sinta solto, sinta como Davi, diante da arca da aliança, bailando, e saltando de alegria, adorando a ele, louvando a ele, exaltando a ele, porque, Deus te visita, Deus te visitou, e Deus continuará te visitando, a partir de agora, em níveis maiores, na sua vida, porque, como foi nesse povo, assim é, até o dia de hoje, Hebreus 13, 8, Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente, é um tempo novo, para a tua vida, a partir de agora, no nome de Jesus, esta é a mensagem, esta é a palavra, que Deus põe em nosso coração, eis que, de um grande vale, de ossos sequíssimos, nasceu, um grande exército, é assim, receba, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos, essa é a mensagem, Deus seja louvado, amém, amém.